Eu só ia agradecer porque assim, não tem dinheiro, não tem tempo, não tem nada que pague daqui e viver tudo que a gente viveu assim, é isso, resumidamente é isso, eu poderia ficar 3 dias falando sobre o que é estar aqui, o que é viver isso aqui, mas assim, a gente só tem noção mesmo quando a gente vive e quando a gente é exposto àquelas coisas ali que tocam realmente na nossa ferida e que a gente vê como a gente se sente, a gente nem sabia como a gente se sentia eu falei, cara, tu não precisa ser um salto